Quero me tornar um especialista em ESG Investing. Quero saber tudo sobre Green Bonds, sobre investimentos de impacto, sobre ratings para esse tipo de emissão, sobre práticas de engagement. Bom, o CFA Institute, uma das maiores autoridades do mundo em finanças, lançou em 2019 uma certificação em ESG. Chama-se Certificate em ESG Investing. Você gostaria de ter essa certificação e de ser um especialista nisso, numa nova onda do capitalismo que está surgindo? A FK Partners vai te preparar para tirar essa certificação. Essa prova, chamada Certificate em ESG Investing, consiste de 100 questões. E você tem 2 horas e 20 para responder essas 100 questões. Cada questão tem 4 alternativas, A, B, C e D. Geralmente, duas delas são fáceis, você já exclui, e duas você fica sempre em dúvida. Então, é bom você estar muito preparado para não cair em pegadinhas. Pelas regras da prova, uma questão correta não é cancelada por uma questão errada. Então, não existe essa regra. Você só é marcado, pontuado, pelas questões que acerta. Então, se você não sabe uma determinada questão, chuta qualquer coisa, porque você não vai sofrer nenhuma penalidade em respondê-la. As notas são sempre colocadas em curva normal. Então, o pass rate dos exames que a gente teve até agora foram entre 60% e 70%. O que isso quer dizer? Algumas provas foram muito difíceis, então a nota de corte subiu um pouco. Algumas provas estavam mais fáceis, a nota de corte desceu um pouco. Então, quem estava fazendo entre 60% e 70% nos simulados, conseguiu passar. Outra boa notícia, essa é uma prova relativamente recente. A CFA Society do Reino Unido, da Inglaterra, criou essa prova em 2019. E desde 2020, o CFA Institute tornou essa prova mundial. Então, nós temos um histórico relativamente recente. Os pass rates até agora foram bem altos, foram superiores a 60%. Quando você compara com o CFA exam mesmo, que tem um inferior a 10%, é uma ótima notícia. Outra boa notícia para te dar, você não precisa ser CFA para prestar essa prova. Essa prova é focada no currículo de ESG. Então, pessoas que têm outras certificações, ou que não têm certificação nenhuma, podem entrar direto no Certificate em ESG Invest. Outra boa notícia é que vários profissionais aqui no Brasil têm buscado ela. Agentes autônomos de investimento que distribuem muito fundo, gestores que administram carteiras que têm esse viés de investimento de impacto, private bankers e profissionais de RI. Todos eles têm buscado esse conhecimento novo de ESG. E a certificação do CFA Institute dá tudo isso para vocês. Outra boa notícia é que você vai ter uma credencial que é vista globalmente. Essa prova custa 675 dólares. Dentro desse valor está incluso a própria prova, que você pode fazer num centro de teste ou na sua casa. Ele é via um monitoramento pelo computador remoto. Dentro desse valor, além da prova, você também recebe uma apostila do CFA Institute, com mais ou menos 550 páginas, com toda a matéria que ele espera que você saiba. Ele chama isso de syllabus. Essa matéria é bem densa. São 550 páginas, com vários assuntos, e só ler, geralmente, é muito difícil de você passar. A outra má notícia é que a prova é todinha em inglês. Então, a depender do seu nível de inglês, a quanto tempo você não estuda, você pode ter alguma dificuldade. Você não precisa falar inglês, você precisa ler inglês. Porque tanto o estudo quanto a prova para valer vai depender da sua leitura. Estima-se que para se preparar bem para essa prova, você precise de 100 horas de estudo. Inclui tudo. Inclui a leitura, inclui simulados, inclui assistir vídeos. É a sua preparação completa. Para você ter uma ideia, se você estudar uma horinha e pouco por dia, você levaria uns 3 meses para se preparar para esse exame. Comparado com o CFA exam, a carga horária é bastante reduzida e você consegue tirar esse certificado em mais ou menos 3 meses. Por outro lado, as pessoas que estão tentando fazer essa prova estão nos dizendo que essa apostila do CFA é muito densa. Ela não tem praticamente nenhuma conta, nenhum número. Ela é muito focada em conceitos, em termos da ONU, em termos de mudanças climáticas que os cientistas usam. Então, ela não é muito mão na massa para nós que somos do mercado financeiro. Então, você precisa de uma preparação adequada e adicional. É com muito prazer que a FK Partners anuncia que agora a gente prepara isso para você. A gente tem uma estratégia de sempre buscar parceiros de nível de excelência global para poder fazer esses cursos junto conosco. A FK Partners tem agora uma parceria com a Quartic Education UK, uma empresa de educação da Inglaterra focada em finanças e ESG Investing. A Quartic vai fornecer para a FK Partners o material e o curso preparatório para o Certificate em ESG Investing. Nós vamos dar para você um curso que tem 54 vídeos. Os 9 tópicos cobertos na prova você está vendo aqui. Todos eles caem com pesos diferentes e o capítulo 7 e o capítulo 8 são os mais difíceis. ESG Integration e Portfolio Construction. Além disso, ao final de cada capítulo você vai ter questões de revisão, simulados e dois mock tests completos. Tudo isso para você ver quais assuntos caem com mais frequência e como eles são abordados na prova. Isso vai dar a preparação adequada para você. E aí, quer se tornar então um especialista em ESG Investing e surfar nessa onda que está mudando a maneira do mundo produzir e a maneira da gente analisar investimentos? Vem com a FK fazer esse curso preparatório e tire essa certificação em ESG Investing do CFE Institute. Vai fazer bem para a sua cabeça, vai fazer bem para a sua carreira e vai fazer bem do seu bolso. Te espero aqui na FK.